Custando 31 mil, Nova Custom com 41 cavalos de potência pode chegar nos próximos dias ao Brasil. É americano, você sabe que no dia 25 de abril agora, nessa semana ainda, daqui a 3 dias, as ônibus vai apresentar os novos modelos de moto aqui no Brasil. O fato é que a empresa deu uma navalhada, meu filho, e colocou o preço das novas motos 350. Como assim novas motos 350, americano? Não são elas 310? É, mas elas foram atualizadas para 350 e nós temos algumas outras motos também que passarão a incorporar o portfólio da empresa a partir do dia 25 de abril. Vamos falar dessa história toda porque foi reportagem na revista Motu, do meu amigo Rafael Mioto, que pegou esse flagrante aí nas primeiras horas da manhã, onde provavelmente a empresa estava atualizando o site ali para preparar para o dia 25 e os preços dessas motos vieram à tona. Vamos falar um pouquinho do preço dessas motos, vamos falar um pouquinho da possibilidade de chegada da Zontes S350, a moto custom que realmente nos interessa, mas será que tem preço? Será que compete com as motos da Royal Enfield 350? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha nessa história toda, mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e faz o YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, beleza? americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser ajudar o canal Moto Diário, participa do sorteio da minha moto, minha moto de uso pessoal, essa linda Harley Davidson, Street Glide, verde militar, ano 2015, a Mosquinha Varejeira, moto que eu fiz várias viagens nacionais, milhares internacionais, intergalácticas, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou simplesmente entrar no link que está na descrição desse e de outros vídeos mais recentes, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, americano, a Zontes apareceu timidamente no mercado no ano passado, né? Em março de 2023, ela foi lançada oficialmente aqui no Brasil com três modelos de motos que tiveram seus motores atualizados, cara. Essas motos apareceram hoje de manhã lá no site das Zontes, né? E o Rafael Mioto trouxe uma reportagem aqui, está na tela. Preços das novas Zontes 350 surgem antes do lançamento exclusivo. novas T350, T350X com a variação, né? Com a forma mais off-road, né? R350 e V350, que eram o motor 310, aparecem no site da empresa. A reportagem do Motu teve acesso ao vazamento das informações. É isso que ele diz aqui em primeira mão no site da Motu. Ele fala que os preços das novas Zontes 350 apareceram no site da montadora segundo a apuração feita pela Motu por alguns momentos durante a manhã dessa segunda-feira, dia 22 de abril. Informações sobre a T350, T350X, R350 e V350 foram ao ar revelando os dados, ficha técnica e fotos dos modelos das motos, né? E essas motos, elas chegam aí na faixa dos 31.870 para a V350, né? Que antigamente era a V310 e que agora na versão 2024 vai aparecer como V350. É o preço sem o frete ainda, tá? Então, quer dizer, pode custar mais do que isso, né? E nós temos também preços para as duas outras motos, R$ 33.800 para a T350X e T350. E o preço da R350 ele não colocou aqui na reportagem, então não deve ter conseguido pegar lá no site. O fato é que essas motos, elas vêm com motor atualizado, né? Um motor que traz aí um motor monocilíndrico, né? Com 348 centímetros cúbicos, né? De bloco. E tem 41 cavalos de potência, cara. Entregues aí a 8.300 RPM e um torque de 3.34 kgf, entregues a 7.300 RPM. As motos também, o que legal é que elas vêm com câmbio de 6 velocidades, né? E também incluem aqui no pacote iluminação full LED, freio ABS e também, como é característico das marcas chinesas, um painel de TFT totalmente colorido, né? Com bastante tecnologia embarcada, né? Essas motos, elas serão apresentadas a partir do dia 25, portanto daqui a três dias. E nós temos a expectativa da vinda das Ontis S350. Essa moto tá aparecendo aqui na imagem pra vocês, que trará esse mesmo motor e essas mesmas especificações técnicas, portanto, muito possivelmente terá o preço também da V350, né? Que seria esse preço de 31.870 mais o frete. E eu particularmente achei o preço um pouco salgadinho, tendo em vista o que nós temos no mercado por aí. Mas se nós olharmos que é uma moto que oferece muito mais do que as motos da plataforma J da Royenfield, né? Principalmente naquilo que entrega enquanto cavalaria, né? A gente tá falando aí de 41 cavalos de potência, né, cara? Então, a gente tá falando de mais do que o dobro da potência das Meteor Classic e também da Hunter 350, que são as motos que fazem sucesso hoje aqui no Brasil, mas também com um preço muito menor, né? Quase, vamos dizer assim, um preço de 10 mil a menos aí nessas motocas, né? Será que vale a pena esperar por essas Ontis S350 sem mesmo saber se ela vem? Como eu disse, não é informação oficial. E essas motos novas que virão, ela provavelmente deve estar no meio, né? A GK 350 também provavelmente deve estar no meio, né? A gente já teve indícios aí de que essas motos virão incorporar o mix das Ontis aqui no Brasil, mas enquanto não é uma informação oficial, a gente não pode dar como informação oficial, né? Mas o fato é que são motos que, pelo preço, talvez não façam tanto barulho no mercado, né? Até porque o pessoal não tá muito na pilha das Ontis, não, né? Vamos ver se vai dar uma aquecida com essa nova custom aí, se realmente ela chegar, né? A moto é bem legal, né? Uma moto bonita, não tem banco pro garupa, né? O garupa que se lasca, como diz meu amigo Bill Motoka. Mas vamos esperar aí nos próximos três dias pra ver realmente quais motos serão essas trazidas pelas Ontis aqui no Brasil. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara? Deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente. Hoje à noite tem live, hein? Às 20 horas aqui no canal, beleza? Um abraço pra você, excelente semana, uma semana abençoada e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Transcrição e Legendas Pedro Negri